Olá pessoal, tudo bem? Professora Ingrid Marise e essa é uma aula de Sociologia para a segunda série do Ensino Médio, capítulo 2, do material do Bernoulli. Hoje nós vamos falar sobre o que, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre raça e etnia, um assunto um tanto delicado, um assunto que causa bastante comoção, então vamos nos ater à parte teórica, combinado? Então vamos lá falar um pouquinho sobre todo esse contexto que nós vamos viver. Então nós estamos aí no século do 18 para o 19, ok? E nós vamos ter aí uma ruptura com os estudos que as ciências naturais vai ocasionar nessa mentalidade dos filósofos, dos grandes pensadores, tá bom? Buscando o que? Uma ruptura com aquela ideia do período moderno do que é ser ser humano. Então lá no capítulo de filosofia, vocês têm visto que o período moderno, ele trata o ser humano como a grande obra, né? Aquela questão que nós somos diferente mesmo, a racionalidade, o pensamento iluminista. Então ele, pelo contrário, aqui as ciências naturais, elas vão colocar que o ser humano é um descendente da natureza, por exemplo, dos macacos, de um primata, que vai ser uma teoria que vai chamar bastante atenção e que até hoje ela causa bastante polêmica, tá? Que aí há a teoria da evolução das espécies, então, do botânico Charles Darwin, tá? E ele vai dizer que o quê? Que os animais e seres humanos, eles estão na mesma escala evolutiva e ele vai dizer que, então, seriam os sentimentos como uma forma aí de diferenciação entre nós. Então, a gente tem essa capacidade de sentir, de pensar e de orientar o nosso comportamento enquanto os animais não têm. E nós vamos ter, então, uma visão eurocêntrica do mundo. O que é uma visão eurocêntrica? É como se tudo partisse do pensamento europeu e que todo o resto da humanidade só tinha que aceitar. Então, nós estamos falando da ideia de eugenia, que é um termo aí criado pelo inglês Francis Galton, tá? Ele aí vai dizer que é a eugenia o termo para o bem-nascido, tá? O chamado, então, racismo científico, que é a tese que a eugenia vai trazer, ela tem uma forte influência nos estudos de Arthur Gourbiner, tá? A qual ele vai dizer que existem três raças puras que derivariam de uma raça branca, negra e amarela. E que a mistura dessas raças, ela acaba degenerando, tá? Esse primeiro pensamento aí e ela traz uma pátria de uma sociedade ideal seria o embranquecimento. Pesado? Eu falei que seria pesado. Então, vamos continuar aqui com os nossos estudos. Então, essa ideia de eugenia, ela acabou sendo, como se diz assim, muito pelo aspecto biológico, né? Fenótipo. Então, ele vai colocar muito essa ideia aí de que são as características raciais que fazem o ser humano. Aí, nós temos uma teoria chamada de a teoria da democracia racial. Por volta ali de 1930, até recente, né? O Gilberto Freire, aqui no Brasil, ele vai aí, então, observar o convívio entre as três raças que chegam aqui no Brasil, o branco, o negro, o índio, que já estava, e começa, então, a fazer estudos. E ele chega a um termo super interessante, que é o termo que nós usamos hoje. Porque o termo raça, ele está em desuso. Não usamos mais. Quem tem raça é gato, cachorro, papagaio, pequitos. Pô, vem que tem raça. Nós não. Nós possuímos etnia. Que é o quê? A etnia, ela é definida como um conjunto de seres humanos que vão partilhar de diferentes aspectos culturais, biológicos, tá? E que vão ali conviver, fazendo parte de um pertencimento. Então, nada mais é do que um conjunto de indivíduos que, podendo pertencer a uma mesma nação, eles vão possuir um comportamento diferente, porque tantas outras coisas os tornam diversos, tá? E aí... Então, para falar desse tema, que é a diferenciação entre raça e etnia, a seguir será passado um vídeo para que esse conceito seja mais consolidado aí com vocês. Look at the people around. They're all different from you, unless you have an identical twin. You are you, and they are them. Nobody else is like you in the whole universe. Isn't that wonderful? Yet, there are many similarities between us, like the upright posture, the big skull, and the sparse body hair, which distinguish us from other primates and all other animals. The same holds true if you dive deep into the human cells and start comparing genomes. Only that, now, the similarities are even larger. 99.5% of the genome is identical between any two people. The remaining 0.5% codes for the differences between us, enough to guarantee that each of our genomes is individual and unique. In fact, as the case was your appearance, there is no other genome identical to yours in the whole world. Now, let's go back to people watching. Observe that the variation between people can be of two kinds. First, is the diversity between people in the same country, city, or family, which is your own personal identity. Second, is the variation between populations, that, for instance, distinguishes people from different continents. Dark skin is characteristic of some continents, and some specific eye and facial features are typical of others. This between-population level of diversity is relevant because historically it has served to divide humankind into categories that were called races. The mistaken belief that humans could be classified into different races has led to discrimination, exploitation, and atrocities, including the Nazi Holocaust. If, once again, we dip into our genomes to evaluate these two components of human diversity, we discover that the vast majority of the variation occurs between persons from the same population, and not between populations. That means that I am as different from a fellow Brazilian as I am from an African or an Asian. We are all equally different. In other words, genome studies have shown once and for all that human races do not exist. Indeed, we find no races in the human genome. The physical features that are used to distinguish continental groups depend only on a handful of genes among the more than 20,000 genes of the human genome. And these few genes have absolutely nothing to do with those that influence intelligence, abilities, and talents. The reason why so much of the genome is identical in humans is because we are a very young species which appeared in Africa no more than 200,000 years ago. Only 60,000 years ago, modern humankind left Africa to populate the other continents. As they occupied new areas, new mutations occurred randomly in their DNA and became geographical genome markers. Today, we can use DNA tests to read into a person's genome the continental origin of her ancestors. In conclusion, the only scientifically coherent way to think of human diversity is not in populations, but individually, as 7 billion diverse persons, all different in their genomes and life histories. Under this vision, the concept of races vanishes like smoke. In Brazil, each one of us has multiple DNA ancestries and we are proud of it. We are a country that prizes cordiality. Everybody is welcome into our multicolor society. In the 2014 Football World Cup and in the 2016 Olympic Games, we will welcome people from all over the world with open arms. We are all relatives in the big family of humanity. The Mozambican author Mia Koto writes of a black individual who, when arrested and questioned by the police about his race, replied, Each person is his own race, Mr. Police. Each person is an individual humanity. Taking our cue from the wisdom of this character, we can say, I am me race. You are you race. We are no race. This idea of eugenia comer pão fermentado, falar grego, nascer no território e participar dos Jogos Olímpicos eram chamados de bárbaros. Então, o bárbaro é todo aquele que não tem a cultura grega. Então, eles foram os primeiros povos a se ver assim, ah, nós somos melhores porque nós fazemos isso. Um estudioso chamado Claude Lebstros, ele vai colocar que é recorrente que em todos os grupos humanos existe essa necessidade dessa diferenciação. Então, quando você observa todas as comunidades humanas, elas vão apresentar essa visão etnocêntrica e isso, por exemplo, pode levar a grandes tragédias na humanidade, como foi o Holocausto ocasionado aí pelo terceiro Reich de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então, para que esse conteúdo fique mais consolidado aí na sua cabecinha, vamos ver um vídeo explicando os estudos do Claude Lebstros. In os últimos anos, palavras como diversidade e multiculturalismo ganaram gran vigencia. Estos termos provienen da antropologia. A antropologia estudia a sociedade de ayer e de hoje, as relações de poder entre povos, culturas e sociedades. Em seus começos, se concentrou no estudo dos povos primitivos ou salvagens, termos que, anos mais tarde, foram reconhecidos como discriminatorios. Quando, no século XX, a ciência relativizou seus conhecimentos e as guerras mostraron a irracionalidade do mundo, os valores da cultura occidental entraron en crisis. Até então, a antropologia se ocupava de estudiar ao outro, é a dizer, ao non-occidental. Pero, houve um antropólogo que planteou uma autocrítica profunda hacia a sua disciplina e permitiu uma mirada superadora entre o salvagem e o civilizado. Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss foi quem apunhou conceitos como diversidade cultural que refiere a a convivencia entre distintas culturas e multiculturalidade que parte do reconhecimento do direito a ser diferente e do respeito entre os diversos colectivos culturales. Lévi-Strauss Os estudios sobre os mitos sobre os sistemas de parentesco e sobre o tabú do incesto estabelecieron unha continuidade entre o primitivo e o civilizado. Lévi-Strauss cree que o individuo se relaciona con o seu entorno a partir do pensamento não por instinto ou por necessidade de preservação. Por tanto, é impossível separar a natureza da ideia de cultura como o pensamento clásico. Para ele todo é cultura. Claude Lévi-Strauss nació en Bruselas en 1908. Estudió filosofía e se dedicou a la docencia en Francia. En 1934 viajou a la Universidade de Sao Paulo en Brasil onde estudió a os indígenas do Mato Grosso. Ese primer contacto o llevou a abordar seus estudios sobre as costumbres das tribus Bororo e Cadubeo. Luego, foi professor visitante na Escuela de Estudios Sociales de Nova York e director asociado do Museo do Hombre en París. Por esos anos publicou seus primeiros libros. Desde un comienzo prefirió chamar ágrafos, é a dizer, sin escritura, a os chamados pueblos primitivos. Entre muitos fenómenos estudió o totemismo. O totem é unha figura simbólica de forma animal ou vegetal que representa o vínculo que une aos integrantes de unha comunidade. A tradición científica asociaba o totemismo ao fetichismo ou ás supersticiones. Por o contrário, para Levi-Strauss, o totemismo consiste en asociar en forma simbólica un grupo social con un tipo de animal en particular. Esta asociación é simbólica, non real. Non se senten osos, sino que admiran algunos de sus atributos. Era unha forma moi elemental de organizar a experiencia. Algunos animales son cazadores, outros son colaboradores. Por iso, o totemismo é un fenómeno intelectual. Os povos primitivos crearon relatos para entender fenómenos naturales que non podían comprender en forma racional. Estos relatos son os mitos. Os mitos son relatos transmitidos por via oral, anónimos, e o origen se perde en o tempo. A pesar de sú aparente incoherencia, llaman a atención por sú inventiva e sú imaginación desenfrenada. Nacen de la necesidade do hombre de crear instrumentos para procesar problemas lógicos, de inventar unha estructura de imágenes que confiera sentido ao resto do mundo. Reescribir de acordo aos contenidos, así poder explicar fenómenos como, por exemplo, a maternidade. Os mitos sirven para remediar ciertas contradicciones que unha cultura non pode resolver. Son unha lente de aumento sobre como pensaron os hombres en sú evolución. Levi-Strauss dice que esas estructuras mentales que conforman unha cultura non son patrimonio de la civilización, sino del hombre. A mente transforma a experiencia concreta en ideas abstractas. Estas ideas abstractas son as estructuras. É a dizer, as estructuras son modelos para estudiar a realidade. O concepto de estructura nos leva a definir su disciplina como antropología estructuralista, tamén chamada estructuralismo social. Levi-Strauss dice que as estructuras non son manifestaciones concretas de la realidade, sino que son modelos mentales de la realidade. Por exemplo, unha maqueta, que é un modelo, permite visualizar o puente que se desea construir. O hombre primitivo apela a los elementos de su experiencia para construir esos sistemas simbólicos como se fueran maquetas. As estructuras tamén le sirven a Levi-Strauss para estudiar as uniones matrimoniales de los pueblos primitivos. En unha sociedade determinada surge a necesidade de que os hombres intercambien sus mujeres con outras sociedades. Este intercambio busca hermanar distintos clanes para asegurar a supervivencia en términos de evitar enfrentamientos. Para Levi-Strauss, o surgimento do lenguaje ou pensamento simbólico puso en marcha o sistema de reciprocidade que posibilita o intercambio de bienes, objetos e mujeres. Con o intercambio de mujeres, o parentesco se dá a través da alianza entre duas familias por meio do matrimonio. De esta maneira se rompe o vínculo de antepasado comum que se daba nos grupos cerrados. Esta alianza constituye un fenómeno cultural. Cada hombre pode acceder a muchas mujeres, pero non pode acceder a todas as mujeres. Esta prohibición promueve o intercambio e produce un fluir de mujeres. Este fluir se produce para evitar o tabú do incesto. Se chama tabú do incesto a la prohibición a unirse sexualmente entre padres e hijos e de hermanos entre sí. El pensamiento clásico justificaba esa prohibición en un hecho biológico. Dorheim, el creador de la sociología, vinculou la prohibición del incesto con una censura religiosa. Otros pensadores adjudicaron esa prohibición a la incapacidad del ser humano de excitarse con un pariente. Levi-Strauss dice que no se trata de una imposición natural sino cultural. El incesto impone reglas, hábitos y mandatos que no dependen de la naturaleza. Por lo tanto, se transforma en cultura. La función primordial del tabú del incesto es obligar a que los individuos se casen con miembros de otros grupos. A partir del tabú del incesto, un pueblo establece sus normas y sus prohibiciones. Ese nuevo orden es la cultura. De esta manera concluye que la forma de pensar del hombre primitivo y del hombre moderno son similares. Diferentes grupos indígenas clasifican plantas y frutos en función de colores, olores y sabores. El pensamiento sirve para oponer, clasificar, separar, jerarquizar y unir los elementos del mundo. La particularidad del pensamiento salvaje es que parte de la observación de lo concreto. El águila vuela, el gorrión vuela, la golondrina vuela. Así se llega a la abstracción. Hay animales que vuelan. Levis-Trodes dice que el pensamiento salvaje, que él llama mágico, y el pensamiento científico, son formas diferentes de abordar el conocimiento. El pensamiento mítico-mágico es un sistema lógico que permite clasificar, entender y catalogar el mundo conocido y producir nuevos conocimientos. A través de estos sistemas clasificatorios, el mundo se inscribe como un conjunto reconocible y manejable. Uno de los aportes más significativos de Levis-Trodes es la idea de cultura que permite pensar al hombre primitivo como un hombre culto. Es decir, un hombre que piensa y razona para vivir en el mundo es un hombre culto. Estudiar a los pueblos primitivos permite estudiar la naturaleza de las sociedades. Sus pensamientos están reunidos en varios libros. El pensamiento salvaje y el totemismo en la actualidad, entre otros. Sus series mitológicas que comprende lo crudo y lo cocido, de la miel a las cenizas, el origen de las maneras en la mesa y el hombre desnudo. Levis-Trodes se convirtió en un referente intelectual indispensable a la hora de pensar las relaciones entre el hombre y la sociedad, la naturaleza y la cultura. Falleció el 30 de octubre de 2009 en París, Francia, a los 101 años. Ya había sido reconocido como una de las mentes más lúcidas del siglo. Pudo unir de forma natural las tres dimensiones del conocimiento. Los afectos, la relación material con el mundo y las operaciones intelectuales. Su legado intelectual y moral fundamentó una ética de la tolerancia. E com isso, pessoal, no passar do tempo vai se andando os estudos de antropologia, então você tem a sociologia como estudo da sociedade como um todo e a antropologia é um recorte dessa sociedade. Então, por exemplo, o que seria um estudo antropológico? Professora, o estudo dos índios? Também. Ah, por exemplo, a gente pode pegar a população de Formosa e estudar só a população do Colégio São José, só os indivíduos do Colégio São José. Aquilo dali seria um estudo de um recorte antropológico. Então, eu tenho a sociedade maior que é da sociologia e esses estudos menores que são os estudos antropológicos. Não estou dizendo menor no sentido de melhor ou pior, não, de menor de você ter ali um recorte, tá bom? Então, o Franz Boas aqui do Brasil, ele dá uma refutação dessa ideia que as sociedades humanas sejam a única linha evolutiva e que ele entende que a sociedade teria várias lógicas específicas, tá? Então, a diferença entre os seres humanos não estaria na constituição biológica somente, mas sim, principalmente, no plano cultural. Aquilo que o Gilberto Freire, né, vai assinar aí pra gente, dando uma ideia do que a gente chama de relativismo cultural. Então, o que é o relativismo cultural? É o ponto de vista, é como eu olho o outro dependendo do lugar onde eu estou, da posição que eu estou olhando. Isso dá uma ideia que a cultura, ela pode ser multicultural, então, é um multiculturalismo que surge pra combater essas ideias de etnocentrismo ou genicidade, de ideias eurocêntricas, tá? A qual prevê que nós temos várias culturas e não existe cultura melhor que a outra. O que existe é culturas diferentes. É isso que nós vamos ter. Então, esse conceito, ele vai possuir várias vertentes, tá? E que acabam aí promovendo, como se diz assim, uma junção, um entendimento melhor entre esses povos. Então, assim, esses conceitos somente biológicos vão entrar em desuso, não vão ser mais aplicados e que esses comportamentos, eles estão muito ligados com essa ideia de como a gente se comporta culturalmente, né? Então, partindo disso, pessoal, nós vamos ter uma mudança e temos vários textos aí pra que vocês possam absorver melhor sobre esse conteúdo. Ele é bem pequenininho mesmo, ele é bem fácil e entendido. Outra coisa que caiu na moda nesse período são esses estudos. Nossa, será que esse homem se comporta assim? Como é que ele faz? E aí vem aquela ideia de que nós somos seres humanos quando a gente está na presença de outro ser humano. O que me torna humano é eu estar perante outro ser humano. E aí vem as histórias de Mogli, o Menino Lobo, eu vou deixar aqui linkado pra vocês, se vocês tiverem curiosidade de verem documentários de pessoas como viviam como animais. E o tanto que isso prejudicou a parte psicológica, motora dessas pessoas. Então, pra gente entender bastante esse século XVIII e XIX, esse conteúdo ele é interessante porque muitas vezes a gente vê uma prática e isso tudo está no olhar, que é o relativismo. A gente vai aprofundar muito a ideia do relativismo quando a gente avançar nesses conteúdos de filosofia. Pra que vocês possam entender melhor essa questão do relativismo, vou deixar agora aqui o vídeo de um poema chamado Ijuca Pirama. Então, presta atenção aí pra você entender os vários pontos de vistas. Então, para casa, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o capítulo, tem uns textos super interessantes aí para leitura, tá? Que vocês possam... E aí Música No meio das tabas de amenos verdores, Cercadas de troncos cobertos de flor, Alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, Temíveis na guerra, que em densas coortes, Assombram das matas a imensa extensão. São rudos, severos, sedentes de glória, Já prélios incitam, já cantam vitória, Já meios atendem a voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes, Seu nome lá voa na boca das gentes, Com um dom de prodígios, de glória e terror. No centro da taba se estende um terreiro, Com Dória se aduna ao concílio guerreiro Da tribo senhora, das tribos servis. Os velhos, sentados, praticam doutrora, E os moços, inquietos, que a festa enamora, Derramam-se em torno do mundo infeliz. Por casos de guerra, caiu o prisioneiro Nas mãos dos timbiras. No extenso terreiro, assola-se o teto Que o teve em prisão. Convidam-se as tribos dos seus arredores, Cuidosos se incubem do vaso das cores, Dos vários aprestos da honrosa função. Em fundo os vasos da alvacinta argila, Ferva o caulim. Enchem-se as copas. O prazer começa. Reina o festim. Prisioneiro cuja morte anseia, Sentado está. Prisioneiro, Que outro sol no ocaso jamais verá. A dura corda que lhe enlaça o colo, Mostra-lhe o fim da vida escura, Que será mais breve do que o festim. Contudo, os olhos de ignóbil pranto secos estão, Mudos os lábios, não descerram queixas do coração. Mas um martírio quem cobrir não pode, Em rugas faz a mentirosa placidez do rosto na frontal dá. Que tens, guerreiro? Que temor te assalta no passo orrendo? Honra das tábuas que nascer te viram, Folga morrendo! Pois que fraco e sem tribo e sem família As nossas matas devassaste ousado. Morrerás, morte vil, da mão de um forte. Dize-nos quem és! Teus feitos canta! Ou, se mais te apraz, defenda-te! Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas. Nas selvas cresci, guerreiros. Descendo da tribo tupi, Da tribo pungente que agora anda errante, Por fado inconstante, guerreiros. Nasci. Sou bravo. Sou forte. Sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros. Ouvi. Já vi cruas brigas de tribos inimigas E as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces senti pelas faces Os silvos fugaces dos ventos que amei. Aos golpes do inimigo, Meu último amigo, sem lar, sem abrigo, Caiu junto a mi. Com plácido rosto, sereno e composto, O acerbo desgosto comigo sofri. Meu pai ao meu lado, Já cego e quebrado, de penas ralado, Firmava-se em mim. Nós, ambos, mesquinhos, Por índios caminhos coberto de espinhos, Chegamos aqui. Então, vorasteiro, Caí prisioneiro de um troço guerreiro com que me encontrei. Crude sossego do pai fraco e cego, Enquanto não chego qual seja. Dizei. Eu era o seu guia na noite sombria, A só alegria que Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, Em mim se firmava, Em mim descansava que filho lhe sou. Ao velho coitado de penas ralado, Já cego e quebrado, Que resta? Morrer. Enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, Deixai-me viver. Soltai! Pasma, turba! Os guerreiros murmuram, Mal ouviram, Nem pôde nunca um chefe dar tal ordem. Soltai-o! Afrouxam-se as prisões, Ai, Imbira cede. A custo, sim, Mas cede. O estranho é salvo. Imbira, És um guerreiro ilustre, Um grande chefe. Tu que assim do meu mal te comoveste, Nem sofres que transposta a natureza, Com olhos onde a luz já não senti-la, Chore a morte do filho, O pai cansado, Que somente por seu, Na voz conhece. És livre. Parte. E voltarei. Debalde. Sim, voltarei. Morto meu pai. Não voltes. É bem feliz, Se existe, Em que não veja que filho tem, Qual chora. És livre. Parte. Acaso tu supões que me acobardo? Que receio morrer? És livre. Parte. Ora, não partirei. Quero provar-te que um filho dos tupis, Vive com honra. E com honra maior, Se acaso vencem, Da morte o passo glorioso afronta. Mentiste. Que um tupi não chora nunca, E tu choraste. Parte. Não queremos, Com carne vil, Enfraquecer os fortes. Filho meu? Onde estás? Ao vosso lado. Aqui vos trago provisões, Tomaias. As vossas forças restaurai perdidas. E a caminho. E já. Tardaste muito. Não era nada o sol quando partiste, E frouxo o seu calor já sinto agora. Sim, demorei-me a devagar sem rumo. Perdi-me nessas matas intrincadas. Reavivei-me e tornei. Mas urge o tempo. Convém partir e já. Que novos males nos resta de sofrer. Que novas dores. Que outro fado pior tupã nos guarda. Mas tu tremes? Não conheces temor? E agora temes? E com a mão trêmula incerta, Procuro o filho da Tinha das Trevas. Tu, prisioneiro? Tu? Vós o dissestes. Dos índios? De que nação? Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não descende o cobarde do forte, Pois choraste meu filho não és. Possa tu, Descendente maldito, De uma tribo de nobres guerreiros, Implorando cruéis forasteiros, Seres presa, divisa e mores. Possa tu, Isolado na terra, Sem arrimo e sem pátria vagando, Rejeitado da morte na guerra, Rejeitado dos homens da paz, Ser das gentes, O espectro execrado. Não encontres amor nas mulheres, Teus amigos, Se amigos tiveres, Tenham alma inconstante e falaz. Fica essa taba. Na direção do sol, Quando transmonta. Partamos! Por amor de um triste velho, Que ao termo fatal já chega, Vós guerreiros, Concedestes a vida a um prisioneiro. Ação tão nobre vos honra, Nem tão alta cortesia, Vi eu jamais praticada entre os tupis, E mas, Foram senhores em gentileza. Eu, porém, Nunca vencido, Nem nos combates por armas, Nem por nobreza nos atos, A que venho, E o filho o trago. Vós o dizeis prisioneiro, Seja assim como dizeis. Mandai vir a lenha, O fogo, A massa do sacrifício, E a moçurana ligeira. Em todo, O rito se encontra. E aí, Eu volto em outro momento, Pra gente conversar mais sobre sociologia. Então, Façam as atividades do capítulo 2, E até breve. Tchau, tchau.